Música Governo se empresta ao São José Banco Mundial, onde investe na cidade universitária Aileu. Governo e o seu Ministério Ensino Superior, Ciência e a Cultura, onde investe na construção da cidade universitária Aileu, onde lançou o fato da houve que o governo e o que aconteceu. Há um encontro ao Primeiro-Ministro Taur Matanrua, que é o Palácio Governo de Lili Tersane, Ministro Ensino Superior, Ciência e a Cultura, Longinus dos Santos, até tem o processo de empresta ao São José Banco Mundial, e há um processo de discussão entre o governo e o Banco Mundial. Governante declara montante orçamento de governo ou empresta ao Banco Mundial. Nós precisamos de empresta ao São José Banco Mundial, e há um processo de discussão entre o Banco Mundial. Nós precisamos de um documento, que não é o Ministério União, que é o Ministério União e o Instituto de Viabilidade, detalhes de engenharia, depois que o governo, o documento é baseado totalmente, e depois que o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, mas também que o governo, o governo e o governo, também que o governo fazemos a discussão. O orçamento devemos que ative o investimento na Cidade Universitária do Rio, se finaliza o processo de apresentação à sua empresa, na Cidade Universitária do Rio, e em julho, se finaliza, está presente a ideia, então, o dinheiro montante tem sido fixado. Antes de que o governo, o Ministério do Rio e o Ministério Superior de Ciência e a Cultura prevê o orçamento milhão e da Rio, e o orçamento geral do Estado, ou de haló a indemnização da comunidade de Sira, e deve afetar a sua construção na Cidade Universitária do Rio. Agostinho da Costa, ZMN. A Cidade Universitária do Rio